Eu não sei por que ela gosta de mim Se eu não tenho dinheiro nem sou tão bonita assim Às vezes com meu cachorro eu me pergunto sozinho Por que uma mulher tão linda me chama de amorzinho É a pegada, isso é minha pegada Que a mulherada gosta de pegada Deve ser minha pegada, é a tal da pegada Que a mulherada, pira a mulherada, gosta Eu não tenho carro, eu ando quase a pé Meu transporte é o ACG, mas sou cheio de mulher Às vezes com meu cachorro eu me pergunto sozinho Por que uma mulher tão linda me chama de amorzinho É a pegada, isso é minha pegada Que a mulherada gosta de pegada Deve ser minha pegada, é a tal da pegada Que a mulherada, pira a mulherada, gosta Eu não sei por que ela gosta de mim Se eu não tenho dinheiro nem sou tão bonita assim Às vezes com meu cachorro eu me pergunto sozinho Por que uma mulher tão linda me chama de amorzinho É a pegada, isso é minha pegada Que a mulherada gosta de pegada Deve ser minha pegada, é a tal da pegada Que a mulherada, pira a mulherada, gosta Eu não tenho carro, eu ando quase a pé Eu não tenho carro, eu ando quase a pé Meu transporte é o ACG, mas sou cheio de mulher Às vezes com meu cachorro eu me pergunto sozinho Por que uma mulher tão linda me chama de amorzinho É a pegada, isso é minha pegada Que a mulherada gosta de pegada Deve ser minha pegada, é a tal da pegada Que a mulherada, pira a mulherada, gosta É a pegada, deve ser a pegada Que a mulherada gosta de pegada Deve ser minha pegada, é a tal da pegada Que a mulherada, pira a mulherada, gosta Aumente o nome, aumente que essa é a puta Oh, oh, depois Eu peguei meu coração E entreguei em suas mãos Eu pensei que nunca fosse acabar Esse amor tão lindo que a gente viveu Mas o tempo vai passando E as coisas vão mudando Nesse tempo a gente se perdeu Tentei nos encontrar Mas você nenhuma chance nos deu Agora chora 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 que essa noite eu vou embora Agora chora Chora E não me peça pra voltar Tô caindo fora E não venha dizer Que sou culpado de te perder Que eu não soube amar você E eu não soube te prender Eu quero te dizer Que você nunca mais me engana Que a culpada foi você E não soube me entender E jogou nosso amor na lama Aumente o nome, aumente que essa é a puta Eu peguei meu coração E entreguei em suas mãos Eu pensei que nunca fosse acabar Esse amor tão lindo que a gente viveu Mas o tempo vai passando E as coisas vão mudando Nesse tempo a gente se perdeu Tentei nos encontrar Mas você nenhuma chance nos deu Agora chora 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 que essa noite eu vou embora Agora chora Chora E não me peça pra ficar Tô caindo fora E não venha dizer Que sou culpado de te perder Que eu não soube amar você Que eu não soube te prender Eu quero te dizer Que você nunca mais me engana Que a culpada foi você Que a culpada foi você Que não soube me entender E jogou nosso amor na lama Que você nunca mais me engana 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 E eu quero te dê Eu fiz de tudo pra ganhar seu coração Eu fiz promessa serenata no portão Mas ela nem aí, só me dizia não E foi aí que eu entrei na academia E ali eu olhei pesado todo dia Pra ficar linda e gostosão Só pra chamar sua atenção Mas não adiantou, mesmo sarado Ela me rejeitou, me dava fora Não queria o meu amor Meu amor E eu que já tinha desistido Foi fazia de tudo e ela não me via Foi aí que comprei o meu camaro E foi aquela alegria E agora ela vive direto ligando pra mim Pra gente farrar, luxar e curtir No meu camaro preto por aí E agora ela até me falou que está apaixonada E quer ir comigo em toda balada No meu camaro preto por aí Mas só que agora ela quebrou E agora ela quebrou a cara e bem quebrada Pois com ela só quero dar virote e mais nada No meu camaro preto por aí Porque agora o meu telefone Porque agora o meu telefone não para de tocar As novinhas ligando pra gente ostentar No meu camaro preto por aí Eu fiz de tudo pra ganhar seu coração Eu fiz promessa serenata no portão Mas ela nem aí Só me dizia não E foi aí que eu entrei na academia E ali eu malhei pesado todo dia Pra ficar linda e gostosão Só pra chamar sua atenção Mas não adiantou Mesmo sarado ela me rejeitou Me dava fora não queria o meu amor Meu amor E eu que já tinha desistido Pois fazia de tudo E ela não me via Foi aí que comprei o meu camaro E foi aquela alegria E agora ela vive direto Ligando pra mim Pra gente farra, luxar e curtir No meu camaro preto por aí E agora ela até me falou Que está apaixonada E quer ir comigo em toda balada No meu camaro preto por aí Mas só que agora Ela quebrou a cara e bem quebrada Pois com ela eu só quero dar virote E mais nada No meu camaro preto por aí Porque agora o meu telefone não para de tocar As novinha ligando pra gente ostentar No meu camaro preto por aí E aí Música Música Tchau, tchau. Mais um dia se vai, outra noite que chega O sono não vem mais, quando consigo dormir Eu sonho com você Esses meus sonhos loucos me tiram do zero Pois quando acordo que não vejo seu olhar É triste o meu sofrer Eu ligo o rádio em uma canção de amor Me faz lembrar tudo de você É madrugada e outro dia vai Mas você e eu aqui pensando em você Eu ligo o rádio em uma canção de amor Me faz lembrar tudo de você É madrugada e outro dia vai Mas você e eu aqui pensando em você Mais um dia se vai, outra noite que chega O sono não vem mais, quando consigo dormir Eu sonho com você Esses meus sonhos loucos me tiram do zero Pois quando acordo que não vejo seu olhar É triste o meu sofrer Eu ligo o rádio em uma canção de amor Me faz lembrar tudo de você É madrugada e outro dia vai Mas você e eu aqui pensando em você Eu ligo o rádio em uma canção de amor Eu ligo o rádio em uma canção de amor Me faz lembrar tudo de você É madrugada e outro dia vai Mas você e eu aqui pensando em você Ela tá estourada Ela tá estourada Sai de manhãzinha e só chega de madrugada Ela tá estourada Essa dana de estouro é a rainha da balada Periga é do amor Chego na minha picape e ela já vem me falar Liga logo esse som que hoje eu quero dançar Ela sobe na picape e começa a rebolar A macharada fica louca quando vê ela dançar Com seu short e costinho mostra a marca da calcinha Barriguinha de fora, cabelo na chapinha E ela sobe na minha picape e ela dança na minha picape E só pra provocar É uma mão na latinha e outra no paredão E só pra provocar É uma mão na latinha e outra no paredão É uma mão na latinha e outra no paredão Chego na minha picape e ela já vem me falar Liga logo esse som que hoje eu quero dançar Ela sobe na picape e começa a rebolar A macharada fica louca quando vê ela dançar Chego na minha picape e ela já vem me falar Liga logo esse som que hoje eu quero dançar Ela sobe na picape e começa a rebolar A macharada fica louca quando vê ela dançar Com seu short e costinho mostra a marca da calcinha Barriguinha de fora, cabelo na chapinha Com seu short e costinho mostra a marca da calcinha Barriguinha de fora, cabelo na chapinha E ela sobe na minha picape e ela dança Na minha picape e ela sobe na minha picape E ela dança na minha picape E só pra provocar É limpe no copozão É uma mão na latinha e outra no paredão E só pra provocar É limpe no copozão É uma mão na latinha e outra no paredão E só pra provocar É limpe no copozão É uma mão na latinha e outra no paredão E essa é mais uma do nosso compositor Clausiano Oliveira Cê é forró de boys Sacode paredão Aumente o mundo, aumente o mundo É só a luta Forró de boys Eu dei a volta por cima e olha só Onde estou, cheio de mulher Cheio de amor Mas eu dei a volta por cima e olha só Eu aqui, cheio de mulher Cheio de din-din-din Mas eu dei a volta por cima e olha só Onde estou, cheio de mulher Cheio de amor Mas eu dei a volta por cima e olha só Eu aqui, cheio de mulher Cheio de din-din Mas pra aqueles que falaram que eu não ia conseguir Olha eu aqui, olha eu aqui Mas pra aqueles que falaram que eu não ia conseguir Olha eu aqui, olha eu aqui Andando de carrão, de moto mil e cem Na minha carteira só notas de cem Andando de carrão, de moto mil e cem Na minha carteira só notas de cem Mas pra aqueles que falaram que eu ia chegar lá Obrigado galera por me incentivar Mas pra aqueles que falaram que eu ia chegar lá Obrigado galera por me incentivar Mas pra aquela que um dia me abandonou Olha aí de novo, cheio de camarote Tomando tequila rodeado de gatinhas Me chamando de amor Mas eu dei a volta por cima e olha só Onde estou? Cheio de mulher, cheio de amor Mas eu dei a volta por cima e olha só Eu aqui, cheio de mulher, cheio de didim Mas eu dei a volta por cima e olha só Onde estou? Cheio de mulher, cheio de amor Mas eu dei a volta por cima e olha só Eu aqui, cheio de mulher, cheio de din-din Alô meu amigo, cadê o Sol de Rueira? Calego no cloro, isso é Forró The Boys Eu dei a volta por cima e olha só onde estou Cheio de mulher, cheio de amor, mas eu dei a volta por cima e olha só Eu aqui, cheio de mulher, cheio de din-din Mas eu dei a volta por cima e olha só onde estou Cheio de mulher, cheio de amor, mas eu dei a volta por cima e olha só Eu aqui, cheio de mulher, cheio de din-din Mas pra aqueles que falaram que eu não ia conseguir Olha eu aqui, olha eu aqui Mas pra aqueles que falaram que eu não ia conseguir Olha eu aqui, olha eu aqui Andando de carrão, de moto mil e cem Na minha carteira, só notas de cem Andando de carrão, de moto mil e cem Na minha carteira, só notas de cem Mas pra aqueles que falaram que eu ia chegar lá Obrigado galera por me incentivar Mas pra aqueles que falaram que eu ia chegar lá Obrigado galera por me incentivar Mas pra aquela que um dia me abandonou Olha aí de novo, eu de camarote Tomando tequila rodeado de gatinhos Me chamando de amor, mas eu dei a volta por cima e olha só Onde estou? Cheio de mulher, cheio de amor Mas eu dei a volta por cima e olha só Eu aqui, cheio de mulher, cheio de didim Mas eu dei a volta por cima e olha só Onde estou? Cheio de mulher, cheio de amor Mas eu dei a volta por cima e olha só Eu aqui, cheio de mulher, cheio de didim Eu fiquei solteiro O meu primo ficou solteiro O meu vizinho ficou solteiro E o garçom ficou solteiro O meu patrão ficou solteiro E o cantor ficou solteiro O cara do paredão ficou solteiro Agora é barro o dia inteiro Cuidado, 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 cuidado O casamento hoje em dia tá ficando complicado Cuidado, 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 cuidado O casamento hoje em dia tá ficando complicado Agora é barriar, agora é barriar Eu saio de manhã e não tem hora pra chegar A vida de casado eu vi dia sofrida A vida de solteiro é bem mais investida Agora é barriar, agora é barriar Eu saio de manhã e não tem hora pra chegar A vida de casado eu vi dia sofrida A vida de solteiro é bem mais investida Isso é forró depois, aumenta o som de novo papai É pra tocar nos paredões do meu Brasil Aumente o lugar, aumente o lugar Essa é a curva Forró depois Eu fiquei solteiro O meu primo ficou solteiro O meu vizinho ficou solteiro E o garçom ficou solteiro O meu patrão ficou solteiro E o cantor ficou solteiro O cara do paredão ficou solteiro Agora é barriar o dia inteiro Cuidado, cuidado, cuidado Eu saio de manhã e não tem hora pra chegar A vida de casado, eu vi dia sofrida A vida de solteiro é bem mais divertida Agora é farrear, agora é farrear Eu saio de manhã e não tenho hora pra chegar A vida de casado, eu vi dia sofrida A vida de solteiro é bem mais divertida Aumente, aumente, essa é a banda Forró, depois! Aumente, aumente, essa é a banda Foi lá no WhatsApp que a gente se conheceu Marcamos o encontro, começamos namorar E era aquele agarra, agarra, beija, beija sem parar Em um namoro recente, nós já pensávamos em se casar Se casamos, se amamos, cheiro de paixão no ar E nós fazíamos a mão na cama, no banheiro e no sapato Mas um dia eu saí e esqueci meu celular E as mensagens do WhatsApp Minha mulher foi olhar e foi aí que começou a confusão Quando eu cheguei em casa ela estava no portão Não deu pra me safar, de tudo que ela viu Não deu nem pra negar, minha casa caiu Foi zap 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 E foi lá no WhatsApp que a gente se conheceu e logo se casou Foi zap 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 E por causa do WhatsApp em menos de um mês meu casamento acabou Foi zap 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 E foi lá no WhatsApp que a gente se conheceu e logo se casou Foi zap 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 E foi lá no WhatsApp que a gente se conheceu e logo se casou Apocau B facing zap 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 zapillah olhar no WhatsApp que a gente se conheceu e os casamos Marcamos o encontro e começamos namorando... E era aquele agarra, agarra, beija, beija sem parar É um namoro recente, nós já pensava em se casar Se casamos, se amamos, cheiro de paixão no ar E nós fazia amor na cama, no banheiro e no sofá Mas um dia eu saí, esqueci meu celular e as minhas tais do WhatsApp Minha mulher foi olhar e foi aí que começou a confusão Quando eu cheguei em casa, ela estava no portão Não deu pra me sapar, de tudo que ela viu, não deu nem pra negar Minha casa caiu Foi zap, 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 foi lá no WhatsApp E a gente se conheceu e logo se casou Foi zap, 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 por causa do WhatsApp Em menos de um mês meu casamento acabou Foi zap, 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 foi lá no WhatsApp E a gente se conheceu e logo se casou Foi zap, 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 por causa do WhatsApp Em menos de um mês meu casamento acabou Rau, divulgou-me, rau, de que essa é a banda Forró, depois Amor é vetania que às vezes derruba a gente Pode ser remédio ou veneno de serpente Um amor é bom, mas às vezes nos faz sofrer Quem é que nunca quis um grande amor pra viver? Eu tenho uma paixão aqui dentro do meu peito Tentei esquecer, já pedi tudo, não tem jeito Por isso que estou aqui nessa mesa de bar Amigo, o garçom traz uma gelada pra cá O garçom me traz uma cerveja que eu quero beber Eu quero esquecer aquela que me fez sofrer O garçom me traz outra gelada que eu quero tomar Eu quero esquecer aquela que me fez chorar O garçom me traz uma cerveja que eu quero beber Eu quero esquecer aquela que me fez sofrer O garçom me traz outra gelada que eu quero tomar Eu quero esquecer aquela que me fez chorar Amor é vetania que às vezes derruba a gente Pode ser remédio ou veneno de serpente Um amor é bom, mas às vezes nos faz sofrer Quem é que nunca quis um grande amor pra viver? Eu tenho uma paixão aqui dentro do meu peito Tentei esquecer, já pedi tudo, não tem jeito Por isso que estou aqui nessa mesa de bar Amigo, o garçom traz uma gelada pra cá O garçom me traz uma cerveja que eu quero beber Eu quero esquecer aquela que me fez sofrer O garçom me traz outra gelada que eu quero tomar Eu quero esquecer aquela que me fez chorar O garçom me traz uma cerveja que eu quero beber Eu quero esquecer aquela que me fez sofrer O garçom me traz outra gelada que eu quero tomar Eu quero esquecer aquela que me fez chorar O garçom me traz uma cerveja que eu quero beber Alguém de volume, alguém de peça é a banda Eu gostava de você, você gostava de mim E porque o nosso amor chegou ao fim Será que nunca me amou, será que só me enganou Com suas promessas e sonhos de amor, de amor E agora o que fazer, como viver sem você Se a vida é uma escola, eu vou aprender Disfarçar a solidão, enganar meu coração E tentar te esquecer, nossa paixão Mas a lembrança ficou, nas noites de amor Que eu vivi com você Não vai esquecer, daquele desejo Do primeiro beijo que dei em você Mas a lembrança ficou, nas noites de amor Que eu vivi com você Não vai esquecer, daquele desejo Do primeiro beijo que dei em você Alguém de volume, alguém de peça é a banda Eu gostava de você Você gostava de mim E porque o nosso amor chegou ao fim Será que nunca me amou, será que só me enganou Com suas promessas e sonhos de amor, de amor E agora o que fazer, como viver sem você Se a vida é uma escola, eu vou aprender Disfarçar a solidão, enganar meu coração E tentar te esquecer, nossa paixão Mas a lembrança ficou, nas noites de amor Que eu vivi com você Não vai esquecer, daquele desejo Do primeiro beijo que dei em você Mas a lembrança ficou, nas noites de amor Que eu vivi com você Que eu vivi com você Não vai esquecer, daquele desejo Do primeiro beijo que dei em você Mas a lembrança ficou, nas noites de amor Que eu vivi com você Não vai esquecer, daquele desejo Não vai esquecer, daquele desejo Daquele desejo, do primeiro beijo Do primeiro beijo que dei em você Mas a lembrança ficou, nas noites de amor Que eu vivi com você Não vai esquecer, daquele desejo Do primeiro beijo que dei em você Não vai esquecer, daquele desejo Do primeiro beijo que dei em você Não vai esquecer, daquele desejo Não vai esquecer, daquele desejo Não vai esquecer, daquele desejo Do primeiro beijo que dei em você Eu sou o cara que andava no Fuscão Branco Ninguém me notava Mas minha música bombou na net E agora todo mundo me conhece Sou perseguido, desejado Procurado pela mulherada O sapo virou príncipe O Fusca virou carrão O cara que era feinho Agora é o gostosão Sucesso tá bombando O bicho vai pegar Enquanto eu tiver na mídia Eu vou é aproveitar E tome beijo Tome abraço Tome amor Tome carinho Se você quer me amar Vem que eu te dou um pouquinho A gata que me humilhou Agora cai meu coração Depois que eu fiquei rico O meu Fusca virou carrão Tcharam 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 E as gatinhas no Fuscão Tcharam 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 E a galera no Fuscão Tcharam 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 E as gatinhas no Fuscão Tcharam 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 E a mulherada no Fuscão Não sou bonito feito o Tom Cruz E nem tão feio que diga, credo Cruz Eu sou o cara que andava no Fuscão Branco, ninguém me notava Mas minha música bombou na net E agora todo mundo me conhece Sou perseguido, desejado, procurado pela mulherada O sapo virou o príncipe e o Fuscão virou o carrão O cara que era feio e agora é o gostosão Sucesso tá bombando, o bicho vai pegar Enquanto eu tiver na mídia eu vou aproveitar E tome beijo, tome abraço, tome amor, tome carinho Se você quer me amar, vem que eu te dou um pouquinho A gata que me humilhou agora quer meu coração Depois que eu fiquei rico O meu Fuscão virou o carrão Tcharam, 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 tcharam E hoje estou indignado e vou meter pinga na guela Por causa dela, por causa dela Com uísque Red Bull eu vou meter tudo na guela Por causa dela, por causa dela E hoje estou indignado e vou meter pinga na guela Por causa dela, por causa dela Com uísque Red Bull eu vou meter tudo na guela Por causa dela, por causa dela E essa é pra todos os caneiros do meu Brasil Abre o tiguela aqui já, vai ela! Vai! E hoje estou indignado e vou meter pinga na guela Por causa dela, por causa dela Com uísque Red Bull eu vou meter tudo na guela Por causa dela, por causa dela E hoje estou indignado e vou meter pinga na guela Por causa dela, por causa dela Com uísque Red Bull eu vou meter tudo na guela Por causa dela, por causa dela A minha mãe falou, mas eu não quis ouvir Ela disse que ela não era mulher pra mim Vovó me deu conselho, eu não quis atender Ela disse Um homem apaixonado fica cego demais Bem que era pra eu ter escutado os meus pais Agora estou sofrendo e tenho que aceitar Por isso, ô garçom Traz mais outra pra cá Que hoje estou indignado e vou meter pinga na guela Por causa dela, por causa dela Com uísque Red Bull eu vou meter tudo na guela Por causa dela, por causa dela E hoje estou indignado e vou meter pinga na guela Por causa dela, por causa dela Com uísque Red Bull eu vou meter tudo na guela Por causa dela, por causa dela Aumente o clube, aumente que essa é a puta A minha mãe falou, mas eu não quis ouvir Ela disse que ela não era mulher pra mim Vovó me deu conselho, eu não quis atender Ela disse Um homem apaixonado fica cego demais Bem que era pra eu ter escutado os meus pais Agora estou sofrendo e tenho que aceitar Por isso, ô garçom Traz mais outra pra cá Que hoje estou indignado e vou meter pinga na guela Por causa dela, por causa dela Com uísque Red Bull eu vou meter tudo na guela Por causa dela, por causa dela E hoje estou indignado e vou meter pinga na guela Por causa dela, por causa dela Com uísque Red Bull eu vou meter tudo na guela Por causa dela, por causa dela E hoje estou indignado e vou meter pinga na guela Por causa dela, por causa dela Com uísque Red Bull eu vou meter tudo na guela Por causa dela, por causa dela E hoje estou indignado e vou meter pinga na guela Por causa dela, por causa dela Com uísque Red Bull eu vou meter tudo na guela Por causa dela, por causa dela E aí cara, tá ligado quem tá chegando aí? É a filha do patrão, menino! Ela é a filha do patrão Ela não é pro teu bico, não Ela é a filha do patrão Ela só quer filho de barão Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não te quer, tirão Oi, gavião Todo mundo para Quando ela chega no salão Rebola das mini veja O seu vestido colado Os homens babas Olhando o seu rebola das mini veja O seu corpinho sarado Mas ela não tá nem aí Ela só quer diversão Ela é rica e tem dinheiro E só anda de carrão É a cara da riqueza Princesa ostentação Queridinha da galera É a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não é pro teu bico, não Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela só quer filho de barão Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não te quer, tira um oito avião Vem menino, tira um oito hoje Cê forró de voz Todo mundo para Quando ela chega no salão Todo mundo fala Que ela é um avião Todo mundo para Quando ela chega no salão Todo mundo fala Que ela é um avião Os homens babam Olhando o seu rebolado As miniveja O seu vestido colado Os homens babam Olhando o seu rebolado As miniveja O seu corpinho sarado Mas ela não tá nem aí Ela só quer diversão Ela é rica e tem dinheiro E só anda de carrão É a cara da riqueza Precisa de ostentação Queridinha da galera É a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não é o teu bico, não Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela só quer filho de varão Ela é a filha do patrão Ela é a filha do patrão Ela não te quer Tirou o gavião Isso é forró de voz E dá as vozinha também Final de balada Quando a gente fica só Pois não aconteceu O que a gente esperava Bate aquele som Nenhum arre saca danada E aquela tristeza Sem ter a pessoa amada Final de balada Quando a gente fica só Pois não aconteceu O que a gente esperava Bate aquele som Nenhum arre saca danada E aquela tristeza Sem ter a pessoa amada E do jeito que eu tô vendo Você está assim Eu tava te olhando E de longe percebi Vi que as coisas não estão Legal pra você E por isso os meus carinhos Vim te oferecer Tá cansada, tá chonada Tá carente, tá soninho Vem pro meu colinho Vem aqui pro meu colinho Vou te fazer cafuné E se quiser te dou beijinho Vem pro meu colinho Vem aqui pro meu colinho Tá cansada, tá chonada Tá carente, tá soninho Vem pro meu colinho Vem aqui pro meu colinho Vou te fazer cafuné E se quiser te dou beijinho Vem pro meu colinho Vem aqui pro meu colinho Vem, vem Vem pro meu colinho Senta, senta Senta no colinho Vem, vem Vem pro meu colinho Que eu vou te dar meu amor E te dar muito carinho Final de balada quando a gente fica só Pois não aconteceu o que a gente esperava Bate aquele som e uma ressaca danada E aquela tristeza sem ter a pessoa amada Final de balada quando a gente fica só Pois não aconteceu o que a gente esperava Bate aquele som e uma ressaca danada E aquela tristeza sem ter a pessoa amada E do jeito que eu tô vendo você está assim Eu tava te olhando e de longe percebi Vi que as coisas não estão legal pra você E por isso os meus carinhos vim te oferecer Tá cansada, tá chonada, tá carente, tá soninho Vem pro meu colinho, vem aqui pro meu colinho Vou te fazer cafuné e se quiser te dou beijinho Vem pro meu colinho, vem aqui pro meu colinho Senta, senta, senta no colinho Vem com que eu vou te dar meu amor E te dar muito carinho Vem, vem, vem pro meu colinho Senta, senta, senta no colinho Vem, vem, vem pro meu colinho Que eu vou te dar meu amor e te dar muito carinho Vai lá em casa essa noite que é pra gente Na, 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 namorar Vai lá em casa essa noite que é pra gente Na, 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 namorar Essa é a ponta Meu pai saiu, minha mãe viajou E agora sozinho em casa estou Por isso que resolvi te ligar Pra hoje você vir me visitar Meu pai saiu, minha mãe viajou E agora sozinho em casa estou Por isso que resolvi te ligar Pra hoje você vir me visitar Eu tô esperando você Não vai se quebrar A noite é nossa, nós vamos se amar Comprei a cerveja, botei pra gelar Só falta você pra festa começar Comprei a cerveja, botei pra gelar Só falta você Vai lá em casa essa noite que é pra gente Não, 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 não Mora, vai lá em casa pela noite que é pra gente Não, 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 não Mora Meu pai saiu, minha mãe viajou E agora sozinho em casa estou Por isso que resolvi te ligar Pra onde você vim me visitar Meu pai saiu, minha mãe viajou E agora sozinho em casa estou Por isso que resolvi te ligar Pra onde você vim me visitar Eu tô esperando você, não vai se quebrar A noite é nossa, nós vamos se amar Comprei a cerveja, botei pra gelar Só falta você pra festa começar Comprei a cerveja, botei pra gelar Só falta você Vai lá em casa essa noite que é pra gente namorar Vai lá em casa essa noite que é pra gente namorar Vai lá em casa essa noite que é pra gente namorar Vai lá em casa essa noite que é pra gente namorar Vai lá em casa essa noite que é pra gente namorar Na-na-na-namora Vai lá em casa essa noite que é pra gente Na-na-na-namora Vai lá em casa essa noite que é pra gente Na-na-na-namora Na-na-na-na-na-na-na-na-na